Temos coisas para lá, não é? Claro. Das boas. Sim. E agora nós, porque somos mesmo amigos, mesmo, mesmo, mesmo amigo, nós temos mais oportunidades de ganharem passos duplos para o Superbox Super Rock. Ok. Não é incrível? Nós somos espetaculados. Mas a pergunta é, como é que se faz isso? Como é que se faz isso? Vocês precisam de ir ao Facebook da Chevrolet Portugal, que está a promover este passatempo, e fazem upload de uma foto com um aveu dos novos, que tenham encontrado na rua, num stand ou até na net. Escrevam uma legenda engraçada para a foto e as 5 melhores participações de cada dia levam passos duplos para o festival. Bom, meus amigos, isto a mim parece-me espetacular. Espetacular, não é? Olha, além disso, mais que um espetacular, as restantes 100 participações... Não. Sim. Sim. As primeiras 100 recebem, no mínimo, como prémio de consolação, direito a 15% de desconto na compra de um passo. E quando estiverem lá, procurem o espaço da nossa Cic Radical para nos irem lá e dar-nos um beijinho. Sim, nós queremos visitinhas, mas olha... Não acabou, não. Não acabou, não. O quê? Não acabou, não. Vocês pensavam que já tinha acabado, mas não! Por falar nisso, por falar no Superbox Superrock, a Hunter, sim, que é a marca de galochas oficial da 18ª edição do festival Superbox Superrock, tem coisinhas para dar, não é? É verdade. E por isso, a marca inglesa criou o Hunter Survival Kit, que inclui um conjunto, atenção, de utilitários que te vão salvar durante os momentos em que não vais estar a bombar à frente das colunas de som. No kit encontrarás um glow stick, um mosquetão com fecho, uma venda para os olhos, um poncho de emergência, tampões para os ouvidos, lenços de papel, lanterna, pilhas, escova de dentes, toalhetes úmidos e pensos rápidos. Espetaculares tudo aqui dentro! Nós temos vários para vos oferecer, portanto, entre hoje e quarta-feira, fiquem atentos ao nosso Facebook, onde podes encontrar todas as informações sobre o que precisas de saber para fazer para ganhares um destes. Mas dizemos desde já que é tão simples como responder a uma pergunta e ser relativamente rápido. Muito rápido. Eu quero uma coisinha destas. Eu também. Tchau, tchau.